Olá, meu nome é Bruna, sou fotógrafa parceira do Quinto Andar e eu vou apresentar para vocês este imóvel aqui na Avenida Portugal, em Santo André, tá bom? Então, aqui a gente tem a sala, ok? Tem um closet montado aqui com a vista livre. Aqui a gente possui a cozinha, o quarto e o banheiro social. Finalizando aqui, ó, pela varanda. Imóvel bem localizado, tá? Olha só. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para conhecer melhor, é só agendar uma visita pelo site do Quinto Andar.